Música Muito bem, voltamos então com mais um bloco no Esporte Total pela Terceira Via TV E agora a gente recebe a Tamires, ela que já esteve aqui no programa, né? Há algum tempo atrás, na condição de atleta, né? Agora ela vem como professora de natação Olha, e tá dando tão certo que ela, a equipe dela, uma equipe mirim, não é verdade? É uma parceria, ela vai explicar depois como é que é essa parceria Da Fundação Municipal de Esportes com a equipe E foi a vitória, disputou a Copa do Sudeste do Estado do Rio Com atletas de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo E o que é que aconteceu com essas crianças que você levou pra lá? Trouxemos muitas medalhas, graças a Deus Trouxemos muitas medalhas e conseguimos melhorar nossos tempos Quantas medalhas foram? Foram sete medalhas, né? Entre primeiro e terceiro Porém, por serem crianças, eles dão medalha até o oitavo lugar Pra ter mais um incentivo, né? Com certeza, é Mas teve medalha de ouro também? Teve, nós tivemos três de ouro, três de bronze e uma de prata Agora ela vai dizer pra vocês, vocês estão vendo ali Ela vai dizer pra vocês a idade dessas crianças Crianças a partir de que idade, de tantos, quantos anos? São crianças de sete a dez anos, né? Que são da categoria Mirim Estão começando, né? Claro E a gente tá investindo nessa categoria de base Porque a gente quer começar o esporte e resgatar a natação em campos Com certeza Agora você dá aula, por exemplo, Tamires Você dá aula lá na piscina da Fundação Municipal de Esportes Quais são os dias, como é que é a coisa? Não, na Fundação são os iniciantes A gente dá aula no Tênis Clube de Campos E a gente faz um... A gente é um olheiro A gente pega as crianças que a gente acha que tem condições E leva pra lá e a gente dá treino A gente fez uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campos Fundação Municipal de Esportes e Equipe Reis Bom, Tamires, e nessa ida, por exemplo, à Vitória Foi um dia só de competição? Não, foram dois dias Foi na sexta e no sábado Sexta-feira passada, agora no final de semana E no sábado também Isso aí Pois é E os pais vão, eles participam, eles ficam torcendo, assim, assim Como é que é o negócio? Sim, alguns pais, né, que tem possibilidade, vão Torcem muito pelas crianças, ficam nervosos Ficam mais nervosos que as próprias crianças Mas no final dá tudo certo Ainda mais que tinha crianças de vários, de três estados ou quatro estados Quer dizer, não era uma competição local, aqui em Campos Mas era uma competição a nível brasileiro É uma competição brasileira, nacional Nacional, não é verdade? Pois é, agora como é que você lida com isso, assim, você Você, quando, as crianças viajam, você Quem, como diz a nossa A nossa A nossa produtora Ela fala um negócio muito certo Mexe muito com o sonho das crianças Que todos Ainda mais quando começam a competir E que tem, assim, conseguem bons resultados Tem aqueles que não conseguem Resultados tão bons, assim Você disse, por exemplo, que teve medalha até o oitavo lugar Não é verdade? Mas você sente, realmente, aquela responsabilidade de incentivar, né? Claro, a gente está sempre incentivando Independente do resultado Mas o que a gente incentiva? Treinar, correr atrás Ser persistente Ser resiliente Ser forte Querer Porque quem quer, consegue Então, a partir daí Eles vão seguindo Pois é E isso é Aquele espírito de competição E para superar, por exemplo As possibilidades Porque eu acho que qualquer competição, assim Individual, por exemplo Eu acho que o atleta, ele quer sempre Superar o tempo anterior dele, né? Quer sempre melhorar As condições Então, é muito bacana Agora, dessas vilas que você disse As antigas vilas olímpicas Agora está com outro nome Não é? É Agora, tem atletas dessas vilas todas que participam? É Com a gente foram alguns Como eu falei A gente resgata Alguns que sobressaem E levamos lá para treinar com a gente E quando foram, foram quantos? Fomos sete Sete E trouxeram Sete medalhas Sete medalhas Entre ouro e bronze Entre ouro e bronze Fora as outras de participação Porque ficar em oitavo Numa competição a nível nacional Exatamente É um grande passo, né? Agora os atletas mirins Sobre 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 sua responsabilidade Vamos dizer assim Como professora Como Você ainda compete com uma atleta? Eu tento Eu competo ainda Pelo máster Eu sempre estou Por aí Eu nunca vou parar, né? É claro Você É aquela paixão pela água, né? Pela piscina e tudo mais É isso aí E em competição assim Mar aberto Você nunca participou? Não Só em piscina mesmo? Só em piscina Muito bem Agora é o seguinte Tem alguma competição prevista Para este ano ainda Assim Com essas crianças? Tem Nós vamos ter Nós vamos levar nossas crianças Numa travessia que vai ter em Lagoa de Cima No final do mês Travessia em Lagoa de Cima Travessia em Lagoa de Cima E eles vão participar As crianças de 7 a 10 anos Que isso Isso aí Que dia? Tem data já? É dia 27 Esse mês, né? É, eu acho que é 27 Que maravilha É no final do mês Final do mês E vamos em novembro No campeonato estadual Que será realizado no Flamengo No Rio de Janeiro Na piscina do Flamengo Na piscina do Flamengo Piscina nova Lá na Gávea Isso aí Foi inaugurada essa semana Semana, né? Que teve a competição Do Infantil Assém Que a gente também foi Participou também Também Mas você foi lá Acompanha não, né? Não Foi um técnico para um lado E um técnico para o outro Para o outro Trouxemos medalhas lá também Gente, que beleza Olha, você está de parabéns Palavra de honra Foi muito bom Muito bom ter você aqui com a gente Palavra de honra Olha, muito bom E quando estiver próximo Dessa competição Em Lagoa de Cima A gente faz questão De dar uma cobertura Você aparece aqui Ou pode trazer Mandar um garoto desse aqui Com os pais Que a gente vai Tá bom assim? Tá bom Gente, daqui a pouco eu volto De liga não Segura aí Pai bola Tchau 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 Tchau